olá galerinha olha galera um monte de dinheiro dinheiro antigo minha avó guardou esse dinheiro ela guardou por muito tempo só agora que ela veio me dizer que né eu acho não era nem nascido um dólar só tem essa nota aqui galera um dolinha não sei se ele tá valendo uma notinha muito bonitinha gostei desse dólar não tinha grana galera é muito cruzir nossa galera a grana galera olha aí e é isso aí galera